Abandonado por minha mãe, eu não tinha ninguém ao lado E o garoto que está fazendo, cicatriz foda pra caralho Viva por mim, agora que eu cheguei A partir de hoje você é meu servo e eu serei seu rei Dizendo ser o meu irmão, aparece o chinete Tô tão feliz porque finalmente não me sinto sozinho Ele me ensinou a lutar, mas não adianta, fui espancado Eu vou matar esses arrombados Agora é minha vez, a vez da minha vingança Cadê a sua coragem? Chorando igual criança Seus amigos, sua família, eu vou destruí-los Não aguento a pressão do que eu disse e cometeu suicídio Se me tirou, nós precisamos conversar A próxima geração da Black Dragons eu vou comandar Mãe, eu consegui te encontrar Eu não sou seu filho, não posso acreditar Que morreu essa Shinichiro, então você sabia Que não temos um laço de sangue como não importaria Me incomoda tanto o Mandiru ter atenção Principalmente depois que eu descobri que você não é meu irmão Shinichiro tá morto agora, não tenho mais ninguém Mike, vou criar Tenjiku e tira tudo o que você tem Quisar que tenha permissão Shinichiro, meu único irmão Dominarei Mike e depois sou do Japão Remata a morta, Mike não aparecerá Parece que você não tem forças pra lutar Acabei com a sua mente, mas ainda não é o fim Tudo isso porque tirou Portava pra mim Geração da brutalidade, o que ama eu vou tirar Destruir a mente de Mike, se ela colocar lá Sem limites pra mim, se zona Se zona, se zona Geração da brutalidade, o que ama eu vou tirar Destruir a mente de Mike, se ela colocar lá Sem limites pra mim, se zona Se zona, se zona Ei, 22 de fevereiro, as notórias Vem ao PS7 na baia de Yokoham A história vai se mudar, Tenjiku vai ser pro topo Gê, a noite está acabado, o paratoma Saque a mente ranagada, como você acha que vocês podem nos subjulgar? Já que Mike e Draken não podem nos enfrentar 400 da Tenjiku, contra 50 de vocês Venceram a primeira batalha, agora me empolguei Vigrança não é muito minha praia, mas lutar é comigo, pê Com os chutes é derrubado, ele não pode se mover A era da brutalidade, deixa que eu mato todos aqui Fala tanto de determinação, o chute te faz cair Não pode ser o lixão, tá que a mente não pode vencer Mike invencível, parece que o meu irmão acabou de morrer Mike chute sua cara, como ainda está de pé Cheio no tiro e agora ama, você está vacio, não é? Que chute foda Mike, toda essa força mesmo depressiva Não, não é a toa que te chamam de vencido É muito fácil de ler seus movimentos Você mata a irmã, Mike, vou te contar o segredo Você tirou tudo de mim, por isso vou te matar Mike, não existe um limitador que me faça parar Esse é o que, esse é todo o seu poder Mike tá me tirando Amigos que lutam por mim Eles têm medo, por isso que estão matando Não tem chico só a medo e interesse Confiança e amizade não é algo que a tem chico aumente Não me olhe com essa cara, isso me enrede Você esqueceu que hoje sua irmã perdeu a vida Porque tudo que eu tento não tá funcionando mais que porra Você quer me salvar Que é do Mike, cala a porra da boca Quisar que me dê essa alma Essa luta não perderei Kakushou o que está fazendo Tanto conselhos ao rei A Tenjiku perdeu eu não aceitarei Yeah Primeira balada da Kakushou ferido E pra te proteger meu corpo se mexeu sozinho Eu sinto muito Kakushou Você sempre esteve ao meu lado Construa a era que sempre sonhou Muito obrigado Geração da brutalidade Tudo que ama vou tirar Destruir a mente de Mike Insana Kodokawa Sem limites pra medicina Insana Insana Tudo que ama vou tirar Destruir a mente de Mike Insana Kodokawa Sem limites pra medicina Insana Insana